Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a Vanessa e esse é o canal Maramística Oráculos. Sejam todos muito bem-vindos. No vídeo de hoje eu estou trazendo o teu futuro próximo, mas no sentido de você saber o que está saindo da tua vida ou o que você tem que tirar e o que está chegando, tá certo? Vou pedir para você que é novo, se inscreve, ativa o sininho, deixa o teu like, deixa o teu comentário, porque ele é muito importante para mim. Bom, vamos lá então? A gente tem aqui duas opções. A primeira é uma ametista. Ela é bem clarinha, mas é uma ametista. E a segunda é uma água marinha. Então se concentra, escolhe uma opção. Se quiser, assista as duas. Às vezes as duas opções podem ter informações bem importantes para vocês, tá certo? Então vamos começar. Vamos ver o que está vindo aí, o que você tem que tirar da tua vida. E o que chega de bom, né? Ou o que sai naturalmente também, né? Lembrando sempre, gente, penerem aí, adaptem, né? As informações para a tua situação atual, né? Para o teu momento, para a área da tua vida também. Então vamos ver. Tá? Tá? Bom. Quem escolheu essa opção aqui está saindo de um sofrimento, está saindo de uma situação emocional muito profunda. Você viveu por um longo período afogada em emoções negativas, numa instabilidade emocional muito grande, muito profunda. Aqui eu sinto que você tinha muita raiva, tinha muita mágoa, tem muito arrependimento de muitas coisas que você fez na sua vida. Se você não saiu dessa situação, isso é indicativo que o tarot está te dando para você se libertar disso. Essa situação tem muito a ver com uma figura masculina. Aqui uma pessoa que estava na tua vida que era bastante ousada, uma pessoa provavelmente de bastante iniciativa, uma pessoa que tinha muita pressa em fazer as coisas. De certa forma, uma pessoa que gostava de dominar e tinha assim, a gente pode falar aqui um quê? De impulsividade, né? E até uma leve crueldade, tá? Muita manipulação, eu vejo aqui. Então você está se livrando desta situação. Daí você pode adaptar, né? Às vezes é no teu campo afetivo, é um relacionamento. Às vezes pode ser alguém da tua família, tá? Pode ser um chefe, pode ser um amigo, né? Mas aqui você está se livrando, né? Ou deve se livrar deste sentimento que estava há muito tempo guardado aí e bloqueou a tua vida por muito tempo, tá? Você se livrando desse sentimento, você abre campo aí, você abre, você limpa a tua energia e realmente aqui é um recomeço pra você, tá? É um recomeço, é claro que aqui tem uma decisão muito difícil envolvida em tudo isso, né? Eu vejo você, parece que está um pouquinho até apegado aqui, apegado a essa situação ou essa pessoa. Tem um pouquinho de dó às vezes no fundo de cortar, de eliminar essa pessoa ou essa situação da sua vida, né? Mas quando você consegue se libertar disso tudo, a tua energia muda da água pro vinho aqui, tá? E daí você consegue recuperar o teu otimismo, você consegue recuperar a tua esperança, você consegue realmente planejar um recomeço aí na tua vida. Eu não digo que seja um caminho muito fácil, tá? Você ainda fica numa situação, a gente pode falar de impasse pra resolver tudo isso e de certa forma até numa negação, tá? Mas o que o Tarot tá aconselhando neste primeiro momento é você se livrar dessa situação, se livrar dessa pessoa e buscar um recomeço nessa área, tá? Por mais difícil aí que seja, por mais dolorido que seja, é o teu caminho. Você precisa aqui realmente se reconectar, né? E se libertar do que aconteceu. Mesmo porque você viveu, né? A gente pode falar aqui que numa situação de comodismo por muito tempo, né? Tava ali enfiado aí, enfiada nessa situação e acabou vivendo nessa situação de comodismo. Então o Tarot fala, ó, é hora de se mexer, é hora de sair dessa situação. Bom, aqui também, né, o Tarot tá falando que o que tá saindo da tua vida, essa é outra situação aonde você tá tomando a ação, tá? Quem escolheu essa opção aqui, eu vejo que tá ou estava, né, com a vida bastante travada. Então o Tarot fala que você tem as rédeas, né, na mão, tem o controle na mão pra limpar, pra se liberar de uma situação aqui, tá? E que situação é essa? Aqui a gente vê o envolvimento com pessoas ou com situações, pode muito bem ter a ligação com essa primeira situação aqui, onde tinha muita controvérsia, muita agressão, né, muita hostilidade. E o Tarot tá falando que você consegue se livrar dessa situação. Para quem não tem ligação com essa primeira situação, o que eu posso falar pra vocês? Que vocês estão escolhendo, neste momento, né, é tipo guardar as armas, né? Vocês estão escolhendo, e isso é por vontade própria, pra vocês viverem em paz, vocês estão escolhendo buscar um entendimento, buscar harmonia, né, buscar resolução. Então, aqui a gente falaria até em reconciliação, tá? Aqui a gente pode falar que vocês estão curando os ressentimentos de vocês com relação a essa situação, tá? Vocês tirando isso da sua vida, né, essas mágoas, né, aqui eu tô vendo muita, vocês passaram por muita discussão, por muita, se sentiram muito derrotados também, né? É aqui, provavelmente, vocês foram traídos em alguma situação aí, e estão arrastando isso até agora. Bom, mas quando vocês tiram isso da vida de vocês, o que que acontece? Vocês se abrem aqui, é... pra uma nova etapa também, tá? E aqui vocês, é como se vocês recobrassem o fôlego de vocês, né? Como se vocês conseguissem resgatar a vontade de viver, a vontade de crescer, a vontade de fazer alguma coisa. Porque quando você se limpa disso, você se sente muito mais leve, é realmente, é um peso que sai do teu ombro, né? Muita gente aqui tá esperando a vingança, tá esperando a lei do retorno. Mas assim, eu falaria pra vocês, deixa, porque o universo é sábio, o universo sabe o que faz, Deus sabe o que faz, e inevitavelmente, quem agiu de má fé, quem te magoou, né, quem te traiu, com certeza vai ter o dele, tá? Então assim, é hora de você sair disso e se recuperar. Essa segunda situação, o que ela traz pra você, quando você se livra, quando você para de brigar, para literalmente de dar murro em ponta de faca aqui, né? Essa situação, ela vai trazer, é... a gente pode falar aqui, os objetivos pessoais de vocês, muita gente engavetou muita coisa, então assim, você consegue se alinhar novamente, né, como se você se alinhasse internamente, você consegue planejar alguma coisa, consegue planejar os primeiros passos, né, principalmente no que diz respeito à tua vida financeira, porque a tua vida financeira, a tua vida profissional, ela ficou abandonada aqui nesse período, né, muita gente ganhava o mínimo necessário para sobreviver, e aqui o Tarot fala que não, né, que você tem mais capacidade, que você pode ganhar mais dinheiro aqui, né, você pode ter uma profissão legal, você pode realizar, inclusive, um sonho aqui. Então, essas limpezas aqui são muito necessárias pra você, tá? Só que, quem precisa dar esse primeiro passo é você, tá certo? Bom, o Tarot também aqui, ele fala pra você que o que tá saindo da tua vida é assim, aqui eu vejo uma desconexão, muitas pessoas estão querendo trocar de emprego, né, mas em que sentido? Você já cumpriu o que você tinha que cumprir, vamos supor, na empresa que você tá hoje, ou às vezes com a função que você tem hoje, né, às vezes você tá aí um pouquinho insatisfeito, insatisfeita, tá cansado, então o Tarot fala pra você que essa situação na tua vida tá cumprida, às vezes você quer fazer uma transição de carreira, e aqui, quando você se desconecta dessa, a gente pode falar da tua ocupação atual, é, primeiro, né, muitas pessoas aqui, vamos supor que você tá numa empresa, você tá muitos anos aí numa empresa, numa loja, enfim, o Tarot fala aqui que você consegue um ótimo acordo financeiro, né, pra não perder aí os teus direitos, dá pra fazer tudo direitinho dentro da lei, e com esse acordo financeiro, que você vai ficar bem quietinho ou bem quietinha, não é pra contar pra ninguém, tá, com esse acordo financeiro, você consegue, né, você consegue se abrir aí pra estudar, né, ou pra investir em algum sonho que você tinha, tá, e esse sonho, claro, voltado, aqui tá bastante voltado para o teu campo profissional, tá bom, então assim, é, se você seguir essa linha mesmo, o Tarot fala pra você, claro, já falei pra vocês serem bem discretos aqui, né, mas invista nos teus estudos, é, muitas pessoas aqui tem, é, pode até ter a meta de trabalhar com essa área mais mística mesmo, com essa área mais esotérica, e às vezes tem medo de investir, esse jogo fala pra você não ter medo, tá, pra você ir aos pouquinhos, que você, inclusive, tem muita sabedoria, tem muita coisa guardada aí dentro que você nem imagina, tá, então assim, siga aqui o teu sonho, mesmo porque no meio desse teu caminho aí, pode aparecer alguém com uma proposta muito legal, pra, ou essa pessoa pode aparecer pra te ajudar, ou essa pessoa pode aparecer pra te convidar pra trabalhar junto, tá, outra coisa, é, pra quem está buscando também aqui um novo relacionamento, esse jogo tá falando assim, ó, tá saindo da tua vida, às vezes você tem a necessidade de buscar uma pessoa, é, pra exibir pros outros, então assim, você quer aquela mulher linda, maravilhosa, pra postar nas redes sociais, você quer aquele cara lindo, maravilhoso, né, eu tô falando só de aparência aqui, tá, é, pra postar nas redes sociais também, mas assim, não tem conexão, né, não tem afeto, não tem aquela química que a gente fala, não tem o carinho, né, não tem aquela possibilidade de você realmente amar essa pessoa, então, o, esse jogo tá falando que o que você tem que tirar da sua vida também, é essa história de buscar uma pessoa onde você tá focando mais na aparência, tá focando na casquinha, né, tá focando no externo, tá focando em como são as condições da outra pessoa, se a pessoa vive bem, se a pessoa não vive, né, infelizmente, tem algumas pessoas que buscam isso, tá, se esse não for o teu caso em relacionamento, né, se você não tiver aí aquela pessoa pré-determinada, pode ser que você se mostre uma pessoa desse tipo, né, então, pode ser que você tenha um ego muito inflado, pode ser, você pode ser aquela pessoa que fala demais também, pra tentar conquistar a pessoa, enfim, o jogo tá falando assim, tem alguém pra entrar, tá, na tua vida, porque aqui a gente tem uma proposta romântica, né, é, a gente tem aquele amorzinho gostoso, aquela coisa gostosa, mas assim, se resguarda, tá, é, evita ficar falando, evita ficar se expondo, e outra coisa, se abra para novas pessoas, para novas, ah, personalidades, assim a gente pode falar, tá, é, porque às vezes, eu vou falar português bem claro, você conhece um cara pobre, uma mulher pobre, que tem muito mais, é, capacidade, de crescer com você, é, e ser feliz, né, e conquistar as coisas, do que se você tivesse com alguém com uma condição financeira um pouquinho melhor, ou se você tem a condição financeira um pouquinho melhor, porque aí, você acaba entrando na, na questão da defensiva, né, vou tomar cuidado com quem eu me envolvo, porque minha condição financeira é melhor, a pessoa, é, pode ter um, um certo interesse, então assim, tem muita coisa aqui que tem que saber, é, pesar em relacionamento, mesmo porque, é, você, essa primeira opção, você, é, vocês viram, a gente abriu lá com um sofrimento emocional muito grande, e pra mim, é, essa primeira leitura, tá falando dessa questão de relacionamento mesmo, tá, é, todo esse sofrimento, toda essa, essa frustração que você carrega, né, que você tá, tá, a gente pode falar que você tá limpando, né, muito arrependimento, então aqui, você se envolveu com as pessoas erradas, e você sabe disso, né, isso vale tanto pra homem, quanto pra mulher, então assim, reavalia a tua questão de relacionamento, quem você quer atrair, né, o que você quer atrair, o que você quer de um relacionamento, certo? Vamos tirar aqui mais um, um conselhinho, mas quem escolheu essa opção aqui, a opção 1, tem muita lição de casa pra fazer, né, olha que legal, a gente vem aqui com a carta da transformação pra vocês, o que que essa carta fala? Que realmente, você está num período, eu não falo nem de um novo ciclo aqui, tá, eu falo que é você realmente se abrir, e buscar ser uma nova pessoa, né, às vezes, pensar diferente, buscar muita coisa diferente aí pra tua vida, quebrar padrões, quebrar crenças que você, que você vem guardando aí, tá, é outra coisa, olha aqui, ó, tem essa carta, fala pra vocês soltarem o controle, então assim, é, vocês são pessoas que às vezes querem manter tudo e todos sob controle, é, então, esse é um ponto, é, bastante forte, bastante importante no jogo, então pra você realmente, é, fazer esse recomeço na sua vida, fazer toda essa limpeza aqui que o jogo tá falando, a gente vê que pegou muito nas questões emocionais, nas questões de relacionamento, né, e pra alguns aqui nessas questões profissionais, mas assim, é hora de você realmente buscar um ar novo, buscar, é, novos horizontes mesmo, tá, mas assim, se transformar, se buscar ser uma pessoa melhor, né, essa história de deixar o controle, tenta ser uma pessoa mais leve, uma pessoa, é, mais relaxada, eu sempre falo que quando tem muito controle aí, talvez tenha uma criança muito ferida aí dentro, então busca trabalhar a tua criança interior também, que vai te ajudar bastante, tá certo? Bom, essa foi a opção de número 1, espero que vocês tenham gostado, que eu tenha ajudado, boa sorte pra você. Vamos agora pra opção número 2, a água marinha, vamos ver o que que vem aqui pra vida de vocês, o que que tem que sair, o que que vocês têm que tirar, e o que que tá pra chegar na vida de vocês. Vamos ver, então. Olha, gente, que benção, hein? Bom, o que que tá saindo da vida de vocês, pra começar, né? Aqui tem um sofrimento enorme, né? Semelhante ao, a opção número 1, aí quem assistiu o número 1, mas aqui a situação parece ser mais intensa que a número 1, tá? É como se você estivesse deixando pra trás, né? Se reerguendo, saindo de uma situação que a gente pode falar de fracasso, né? De ruína, de falência, inclusive, né? Aqui a gente vê negócios mal feitos, negócios mal arquitetados, dívidas, e esse jogo tá falando que essa situação já começa a ficar pra trás, tá? Você já começa a resolver, você já começa a ter um planejamento maior, a ver uma luz aí no fim do túnel, tá? Mesmo porque essa situação sai da sua vida, essa escassez, isso aqui é muito forte, né? Muita gente entrou literalmente em crise financeira, em colapso, né? E claro que isso acaba mexendo muito com o emocional. Muitas pessoas aqui, inclusive, podem ter ficado doentes com toda essa situação que aconteceu, né? Esse jogo tá falando que tem uma abertura, né? Muito grande pra você, tá? Tem um novo começo aqui e um começo que tende a ser de muito sucesso, só que tem um grande aviso aqui. Quem entrou nesse colapso financeiro aqui quem perdeu muito dinheiro, quem... Muitas pessoas aqui, eu acho que a grande maioria que tá vendo isso aqui pode ter ido literalmente à falência. Então, quem entrou nessa situação foi um pouco irresponsável, tá? A gente pode falar até que teve iniciativas erradas e procrastinou de certa forma. Então, como a gente tem uma nova abertura ali, tem uma nova oportunidade que tá sendo colocada no teu caminho, é pra você aproveitar, claro, pra você se jogar, mas a gente tem um louco ali também, né? E a gente tem que lembrar que, claro, o louco, ele traz novos começos, né? Ele vai trazer uma espécie de libertação, que eu tô vendo a libertação dessa situação aqui, mas tem que tomar cuidado de novo com a irresponsabilidade, com a falta de compromisso, tá? Imprudência, porque você veio dessa situação de imprudência, de empurrar as coisas com a barriga, as coisas estão começando a melhorar, tem uma nova abertura aí, tem os novos começos mesmo, só que assim, cuidado pra não entrar na mesma situação e outra, não minta pra si mesmo, tá? Aqui o tarot tá tirando também, né? Tá falando que tá saindo da sua vida, essa situação onde você tava vivendo muito inquieto, né? Muito inquieta, eu tenho a impressão que muita gente tava com depressão, né? E essa depressão, aos poucos, está sendo curada, né? Esse jogo tá pedindo assim, paciência, tá? Por quê? Paciência principalmente pra você se curar, realmente se você tiver numa depressão, a gente sabe que uma depressão não passa de um dia pra noite, tá? Porque aqui é um processo bastante longo, né? Tudo que envolve esse jogo aqui tem um processo bastante antigo, bastante novo e cheio de altos e baixos e a gente pode falar com uma falta de planejamento e com uma certa irresponsabilidade, tá? Aqui, eu ainda vejo essa questão de preguiça, né? Essa questão de não querer mudar, você tem medo ainda, claro, não tem como não ter medo saindo de uma situação dessa, né? Mas assim, apesar do medo, o jogo fala que você tem que seguir em frente, né? Então, aqui você tem que procurar a tua cura, procurar sair dessa situação. Essa segunda situação aqui, eu vejo que você se sentiu desamparado, né? E realmente aqui você ficou desamparado. porque aqui, ou você não tinha com quem contar, ou assim, era uma situação tão profunda, era uma situação onde você se sentiu tão impotente, né? Tão envergonhado que você não teve coragem de pedir ajuda aí pra nenhuma pessoa. Então, assim, o jogo fala que essa situação está acabando, tá saindo da sua vida, e você tem que jogar esse seu orgulho, a gente pode falar aí no lixo, tá? Porque aqui, você vai precisar, sim, da colaboração e da ajuda das pessoas nessa nova fase que tá se abrindo na sua vida. Por quê? Essa situação onde você se livra de todo esse sofrimento, desses medos, enfim, o jogo fala que na tua vida tá entrando, claro, né? Tá entrando uma situação de desafio aqui também, né? Nem tudo é muito fácil, né? Nem tudo aqui, pelo menos nessa leitura, nem tudo vai correr tão tranquilo. Tem algumas... Tem alguns obstáculos aqui que você tem que passar. mesmo porque assim, ó, a tua vida vai começar a melhorar, você vai começar a se reorganizar financeiramente. Então, sai toda essa questão deste sofrimento, tá? Só que cuidado, porque assim, quando você tava numa situação ruim, pra não falar outra palavra, muitas pessoas sabiam, né? E fecharam os olhos e viraram a cara, né? Por mais que a situação você tivesse causado, provavelmente alguém poderia te dar uma força aí pra você se levantar, mas ninguém quis fazer isso. Então, assim, cuidado, porque essas pessoas podem tentar de certa forma se aproximar quando você tiver lá no topo, né? Ou quando você tiver subindo, né? Aqui, inclusive, muitas pessoas, tá? Podem sofrer porque alguém pode tentar puxar o teu tapete, né? Pode pensar assim, ah, ele ou ela aceita qualquer negócio, né? Eu vou tentar ali me aproveitar, vou tentar me usar. Então, cuidado, tá? Principalmente nessa retomada financeira, né? Às vezes você tá desempregado e arrumam uma nova colocação aí e alguém pode tentar literalmente puxar o teu tapete e te sabotar. Então, cuidado com quem você fala também, pra quem você conta as suas coisas, tá? O Tarot fala que tem bastante trabalho envolvido aqui pra você, tá? Mas você precisa continuar em frente com muita persistência, precisa de coragem, tá? aqui faltou determinação, então, é outro ponto que você tem que trabalhar a tua determinação, o teu planejamento aí, tá? Entendo que vai chegar num ponto que você vai falar nossa, eu estou no meu limite, tá? Mas não tá. Tem muita linha pra queimar ainda, tem muita coisa pra você fazer, né? Tem um cansaço muito grande aqui, tem uma dedicação muito grande que o jogo tá mostrando, mas assim, você vai chegar lá na frente, você vai falar assim, valeu a pena, né? Valeu a pena tudo isso e aprendi muito com toda essa situação, né? O sofrimento todo não foi em vão. A minha irresponsabilidade, né? A minha falta de planejamento, a minha falta de pesquisar as coisas, nada disso foi em vão, porque daqui você vai sair uma pessoa muito melhor, tá? Bom, o Tarot tá falando aqui também de uma mudança bem profunda, né? No ciclo familiar, né? No círculo familiar, na verdade, tá? É uma situação assim, é... Como é que eu posso explicar pra vocês? É uma situação de realização, tá? Mas aqui eu tenho a impressão que você tava afastado de alguém aí da tua família, né? Tava com muitas saudades, é uma situação que tava te machucando, de certa forma. Se não for alguém da família, é alguém muito próximo que você considera muito. Eu não vejo briga nessa situação, mas assim, por circunstâncias aí da vida, né? do dia a dia, vocês acabaram se afastando. Esse ciclo de afastamento, esse ciclo, a gente pode falar aqui, de saudade, ele tá ficando pra trás. Aqui tem um reencontro pra você nessa sua questão familiar, tá? Aqui também me lembra relacionamentos, né? Relacionamentos que ficaram lá no passado, não deram certo por algum motivo. aqui existe a enorme possibilidade de uma reconciliação, tá? Mesmo porque eu vejo que o fim desse relacionamento não tem nada a ver com toda essa situação aqui que eu falei pra vocês. Então assim, por alguma outra circunstância, a gente pode falar que o destino acabou separando vocês, e agora o jogo tá falando que é bem possível que vocês se reencontrem ou encontrem alguém do passado com quem vocês já se relacionaram e aqui traz um relacionamento bem positivo pra vocês, um relacionamento que vai trazer bastante crescimento, vai trazer muito amadurecimento, né? Porque esse jogo aqui, ele fala também de muito amadurecimento, quem escolheu ele tá aprendendo as duras penas aí, né? Tomou muita porrada da vida e agora tá aprendendo como conduzir as coisas, né? Tanto a gente pode falar na parte financeira aqui, como você cuida dos seus bens do que você conquista. Outra coisa, o jogo fala pra você valorizar as tuas conquistas, né? Porque aqui parecia que dinheiro na mão é vendaval, né? Ganhei, gastei, ganhei, gastei, ganhei, gastei. O jogo fala que, né, se valoriza, valoriza os teus negócios, valoriza a tua dedicação, valoriza aí o teu empenho, tá? E valoriza essa questão desse relacionamento aqui, dessa reconexão que o jogo tá falando que tá pra acontecer na sua vida, tá? Essa situação de saudade, então, essa situação de distanciamento, a gente pode falar também, ela acaba, tá? E quando essa situação acaba, o que ela traz pra vocês? Parece que vocês entendem um pouco mais o que é generosidade, tá? Vocês atraem mais prosperidade, inclusive, pra vida de vocês. Esse jogo fala que vocês vão aprender o poder e o valor da gratidão, porque muitos aqui também talvez não trabalhem essa parte, né? Eu sempre falo aqui no canal do poder da gratidão, que é transformadora e é a gratidão nos mínimos detalhes, você tem que ser grato, né? Pelo copo de água que você bebe, pela água limpa que você tem aí na tua casa. Quem escolheu essa opção aqui poderia viver um pouquinho assim, a gente pode falar, não me entendam mal, tá? Cada um vai adaptar, mas poderiam viver um pouquinho na soberba, né? E agora vão entender o real valor das coisas, vão valorizar tudo e inclusive valorizar as mínimas coisas que acontecem na sua vida, tá? Então, o poder da gratidão aqui, né? da generosidade vai estar muito grande. Eu vejo, inclusive, que quando você conseguir se estabilizar, né? Quando você conseguir integrar todo esse saber aqui, você é uma pessoa que vai ajudar os outros, você é uma pessoa que pode fazer caridade aí, né? Então, às vezes, pode ajudar pessoas, pode ajudar abrigos de animais, enfim, eu vejo você conseguindo integrar, entender, assimilar toda essa lição, tudo isso que você passou e você acaba criando uma corrente aí pra ajudar as outras pessoas, tá certo? vamos tirar mais uma mensagenzinha pra vocês aqui. Opção 2 aqui, gente, sejam muito verdadeiros com vocês, tá? Não se enganem, não apostem as fichas de vocês aonde vocês acham que não vai dar certo, tá? Outra coisa, tem assuntos muito bons, né? Tem notícias muito boas, boas notícias a gente pode falar chegando nessa questão material da vida de vocês, nessa questão financeira, nessa questão de emprego, tá? Então, aproveitem essa energia que o universo tá colocando aí à disposição de vocês, aproveitem toda essa lição que vocês aprenderam, que vocês viveram, né? Nada foi fácil. Ó, a luz de vocês vai começar a brilhar, tá? Não percam a fé, eu entendo que é bastante complicado, mas assim, não percam a fé, ó, as respostas que vocês precisam, né? Muita gente procurou resposta fora, às vezes você teve essa queda, tudo isso aconteceu, aqui você pode ter falado, ai, alguém fez alguma coisa pra mim, ai, foi feitiço, foi macumba, enfim, aqui não foi, tá? Aqui foram as suas próprias ações, só que assim, tudo muda, né? Graças a Deus, e você tá tendo a oportunidade de se curar, de entender tudo isso que aconteceu, né? E seguir em frente, claro, a gente tem muito trabalho envolvido, infelizmente, nada cai do céu, mas tem muito crescimento, tem muito aprendizado, eu tenho a sensação que daqui uns meses você vai ter aquela, sabe aquela, você vai se sentir aquele preenchimento, né? Você vai falar, nossa, é missão cumprida, valeu a pena, nadei, nadei, nadei e não morri na praia, então é essa sensação que esse jogo me passa, né? Não percam a fé, não desistam, tem saída, muita gente acha que não tem saída, mas tem saída, e como eu disse no início do vídeo, né? Essa leitura aqui é um futuro próximo, então assim, se eu for dar um prazo pra vocês, claro, um vídeo atemporal, qualquer dia que você assistir, você pode contar aqui que no máximo em seis meses a tua vida já tá muito melhor, né? Você já tá se sentindo muito melhor, você já integrou aí todos esses aprendizados que você teve, todas essas lições, tá certo? Então assim, não se apague, tá? A tua luz ali realmente ela vai brilhar se ela já não começar, né? Se já não tiver começado a brilhar e não procure as respostas fora, procure as respostas sempre dentro de você. Eu sempre bato na tecla aqui no canal a questão da meditação, né? E a meditação pra mim, pelo menos, é você senta ali os seus cinco minutinhos, cinco, dez, enfim, depende do teu tempo, se conecta aí com o teu eu interior, se conecta com o teu mentor, se você tem essa afinidade, que com certeza você vai achar as respostas que você precisa, tá certo? Bom, pessoal, essa foi a leitura de número dois, espero que eu tenha ajudado todos vocês, boa sorte, gratidão a vocês que ficaram comigo aqui, quem quis também ouvir as duas opções, tá certo? Fiquem todos com Deus, desejo que as coisas se resolvam aí de melhor forma, desejo que a espiritualidade também abençoe e abra os caminhos de vocês, e a gente se vê aí em um próximo vídeo, tchau, tchau!